Lá no Baixu! Lá no Baixu! Lá no Baixu! Eixu me deu, eixu vai me dar, é luz que clareia o meu caminhar. Eixu me deu, eixu vai me dar, é luz que clareia o meu caminhar. Quem é da banda, sabe como é, quem é da banda, não perde a fé. Quem é da banda, conhece os mistérios de lá, para mais não falha, sua hora vai chegar. Quem é da banda, sabe como é, quem é da banda, não perde a fé. Quem é da banda, conhece os mistérios de lá, para mais não falha, sua hora vai chegar. Lá no Baixu! 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 Lá na porteira! É energia, é energia, é o nosso artião. Eixu é Mojubá, é o universo a se multiplicar. Mistérios da vida a se renovar É fundamento, Laroyê é Mojubá Eu digo Exu Exu é Mojubá É o universo a se multiplicar Mistérios da vida a se renovar É fundamento, Laroyê é Mojubá Exu vai me dar É luz que clareia o meu caminhar Exu me deu Exu vai me dar É luz que clareia o meu caminhar Quem é da banda? Quem é da banda? Quem é da banda? Sabe como é? Quem é da banda? 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 Cantou na madrugada, uma banda sem Exu, não se pode fazer nada. Ele é o homem, é hoje ou amanhã, o Exu trabalha, vem o amor do meu obrão. Tá na cordeira, tá ensucinada, não me deu a larga a roupa, voa na estrada. O Exu é o homem, é o homem, é o homem, é qualidade, não me deu a larga a roupa, voa na estrada. Beijo é força, é comunicação, é energia, é o nosso artigo Beijo é gojumar, é o universo pra se multiplicar Sempre a vida pra se renovar, é o fundamento a doer o jubá Beijo é gojumar, é o universo pra se multiplicar Sempre a vida pra se renovar, é o fundamento a doer o jubá Beijo é gojumar, é o universo pra se multiplicar Beijo é gojumar, é o universo pra se multiplicar O meu caminhar Deixa o meu Deixa o pai de lá É o tipo a areia O meu caminhar Quem é da banda? Quem é da banda? Sabe como é Quem é da banda? Não perde a fé Quem é da banda? Conhece os sérios de lá Para mais não falha Sua roda vai chegar Quem é da banda? Não perde a fé Quem é da banda? Não perde a fé Quem é da banda? Conhece os sérios de lá Para mais não falha Sua roda vai chegar Para mais não falha Sua roda vai chegar Para mais não falha Sua roda vai chegar Abrexu! 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 Abrexu!